Acabei de receber uma caixa É que ela aqui Tem coisinhas de Playstation Primeiro a câmera do Playstation que eu vou usar como webcam Quero muito substituir essa câmera Que eu já estou usando há vários anos E ainda por cima tem aqui um fone de ouvido Camuflado Cara eu estava precisando de um fone desse Porque o meu que eu usava antes cara Olha só ele já estava bem gasto Bem destruído eu estava usando até fita isolante Para manter ele em pé porque cara Ele é sofrido e ele vem com um pluguezinho USB Mais caixa mais papelão Meu fone está aqui Cara não dá para comparar Olha a diferença do estado de um fone novo Com um fone antigo meu amigo Sem contar que está mais confortável O fone antigo estava quebrado na minha cabeça Cara não tinha muito o que fazer não Agora guardar ele aqui para as futuras gerações Esse fone aqui é excelente Ele não é bluetooth Ele não funciona conectando com o celular diretamente Você vai ter que usar um fio P2 Se você quiser botar tipo Para conectar no controle e tal Ele tem o pluguezinho USB Que funciona super bem Ele liga tipo como se fosse uma nova conexão no computador Ele funciona direto com o Playstation Tipo videogame e só Playstation Que basicamente vai funcionar com esse fone Porque ele é o wireless Não é bluetooth Ele é o wireless Não é bluetooth Ele é o telefone